Eu gosto quando tu me abraças forte Me dá aquele cheiro no cantote Ai, 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 ai Eu não te quero longe de mim Fico o resto da vida aqui no meu corpo Eu gosto quando tu me amassas Quando me deixa ferido É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassas Quando tua língua passa devagar É isso, a gente quer agradecer novamente a todos que votaram Moisés Rufino, nosso produtor Um grande beijo pra você, Moisés Garrou junto com nós na produção dessas músicas Desde o tempo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando tu me amassas Eu gosto quando tu me amassas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.